O conflito de competência envolvia a Justiça Estadual e a Justiça Federal em São Paulo. Ao analisar o inquérito policial, a vara criminal estadual entendeu que se tratava de crimes contra o sistema financeiro nacional e a economia popular e que, por isso, caberia à Justiça Federal conduzir o processo. Entretanto, a Justiça Federal devolveu o caso à vara estadual por considerar que não haveria nenhum delito contra o sistema financeiro nacional ou contra o mercado de capitais. O processo que gerou a discussão era contra uma mulher acusada de lavagem de dinheiro por meio do mercado de criptomoedas, espécie de moeda digital. O valor viria do tráfico de drogas. De acordo com as investigações, ela tem um irmão que faz parte de uma quadrilha de traficantes ligada ao primeiro comando da capital. O PCC. O relator do conflito de competência no STJ, ministro Félix Fischer, lembrou que a terceira sessão firmou o entendimento no sentido de que as criptomoedas não são caracterizadas pelo Banco Central como moeda. Tampouco são consideradas valor mobiliário pela Comissão de Valores Mobiliários. Por isso, segundo o ministro, a negociação das criptomoedas não configuraria os crimes previstos em lei, que justificariam a competência federal para o julgamento da ação. Além disso, o relator observou que não há evidências de prejuízo a bens, serviços ou interesse da União, suficientes para determinar o processamento do caso na esfera federal. Com isso, o processo vai para a Justiça Estadual, no caso, a 4ª Vara Criminal de Campinas. Música 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 Música